Setembro 2019, 2019 é um ano regido pelo planeta Marte, aquele de acontecimentos inesperados, de mudanças múricas em nossas vidas. Coisas boas e coisas ruins, mas jamais são coisas boas tendem a mudar de uma forma positiva a nossa vida. Vamos então saber como é que será o amor para vocês, Libriano. Primeira, segunda semana de setembro 2019, muita energia positiva para você, muita sorte aí, viu, proteção. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta das montanhas e a carta dos peixes. A gente está falando na área do amor, né? A carta das montanhas representa sempre uma fase desafiadora para vocês, desafios, né? Você está aí em relação ao seu relacionamento, em relação às lutas aí do casal, né? Um pouco desanimado, mas não deixe de lutar, porque é uma fase também de aprendizado, né? Para vocês aprender também na luta, na hora da guerra para você vencer, né? Ter realmente a vitória aí, mas primeiro você vai passar pelos desafios, né? Então é uma fase desafiadora para o casal, mas não deixe de lutar, apesar de desanimar para vocês conseguirem os resultados. Tanto que aqui na segunda semana, né? A carta dos peixes aqui na segunda semana de setembro representa abundância. E a gente está falando na área do amor, né? Então é um momento assim de muito amor, né? Muito momento de sentimento, dois vividos juntos já aqui, né? Recuperando aí para vocês, né? Então é um momento de muita vitalidade aí, uma retomada aí de um crescimento também de vocês dois em relação também a projetos conjunto aí no relacionamento também, viu? Para os solteiros também pode estar aplicando uma pessoa especial para vocês que vai trazer muito amor para vocês aí, Librianos. Vamos saber aqui também o trabalho, como é que será a primeira, segunda semana de setembro. Muita energia positiva, muita proteção para vocês. Primeira, segunda semana, é uma carta do livro e a carta aqui do caixão. A carta do livro, ela se favorece assim os estudantes, né? Então você que está desempregado de Libra, né? Você também que está empregado também, você que está estudando, se preparando muito para concursos, né? Então você aí com certeza terá muito sucesso na seleção do trabalho também, você que está desempregado, adquirindo conhecimento, você vai tanto que na segunda semana aqui, Librianos, você vai a carta do caixão, uma carta poderosa, você vai a renovação de ciclos, faz de renascimento. Então para o desempregado de Libra, eu vou estar apresentando uma grande oportunidade para vocês, né? Tanto como na primeira e na segunda semana aí, uma oportunidade de emprego, numa área que vocês gostem muito de atuar e também assim, tendo dinheiro na vida de vocês, viu? Saúde, como é que será então aí? Primeira, segunda semana de setembro, vamos lá, muita energia positiva, muita sorte para vocês. Primeira, segunda semana, saiu a carta do buquê e a carta aqui da Foice. A carta do buquê na área de saúde, então é um momento que você está com muita paz, né? Comente muita alegria, né? Então é isso, com certeza, é um equilíbrio na sua vida em relação à saúde mental, físico e espiritual, né? Então muita alegria, muita saúde para você aí na primeira semana. Segunda semana aqui, ela fala para você a carta da Foice, que você colhe e que você planta. Então tenha certeza, se você está se cuidando mais em relação à sua saúde, você está correndo atrás, né? Melhor qualidade de vida em relação a dietas, com exercício, tenha certeza que você vai ser, manter sempre e vai colher sempre saúde e sempre a qualidade de vida boa. Então é bom pensar sempre, e ter energia e manter a saúde sempre. Então você está bastante equilibrado. Obrigado, muita energia positiva para você. Vamos saber do amor, como será a terceira, quarta semana de setembro. Muita energia positiva, muita sorte para vocês. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui da árvore e a carta da cruz, que a gente está falando na área do amor. A carta aqui da árvore, na terceira semana, faz raízes fortes, firmes e sólidas. Então é um momento aí para vocês entrar em um relacionamento firme e forte aí, ok? Vocês pensando em firmar o relacionamento de vocês aí, enquanto casal. Quarta semana, a carta da cruz, ela fala a carta de vitória, sucesso, muita conquista aí à vista para o casal. Pode ser aquisição de imóveis, de bem para vocês aí, ok? Um momento de sucesso aí para vocês, enquanto casal, Librianos. Trabalho e finanças, vamos lá. Terceira, quarta semana de setembro, Librianos. Terceira, quarta semana. Saiu a carta do caixão e a carta da chave. A carta do caixão, né? Aqui na terceira semana aí de setembro, Librianos, ela fala sempre em renovação de ciclos, né? De renascimento, né? Uma fase assim para vocês, é uma carta poderosa. Então, principalmente aí para os desempregados de Libra, é um momento assim de renascimento para vocês. É um momento que vai surgir a oportunidade para vocês numa área que vocês gostem muito de atuar. Tanto que, ó, na quarta semana finalizando setembro, a carta da chave, ela fala aqui que você, em relação aos, né? Você terá sucesso em relação à seleção de trabalho aí. Então, uma oportunidade para vocês surgindo e, quem sabe, até já entrando dinheiro na vida de vocês aí, ok, Libriano? Para os que estão empregados também, ela representa se você está com aquele espírito de liderança. Então, surgindo oportunidade até de promoções para vocês aí no seu trabalho, ok, Libriano? E com isso, entrando dinheiro, né? Vamos ver, saúde. Terceira, quarta semana de setembro. Muita energia positiva para vocês. Terceira, quarta semana. Saiu a carta aqui da cegonha. E a carta aqui do chicote. Terceira semana na saúde, a carta da cegonha representa fertilidade, gravidez, né? Então, o casal que estiver planejando aí gravidez, terceira semana é o momento de fertilidade. Caso nós planejamos o momento, nós vamos se prevenir. Em relação à saúde aqui, ela fala também que você está em um momento de muita vitalidade, muita força aí, viu, Libriano? Então, um momento equilibrado para você nessa terceira semana. Já na quarta semana aqui, ó, finalizando aí setembro, né? Na saúde, a carta da elemento fogo, a carta do chicote, ela diz que você está em um momento assim, um pouco cansado, estressado, né? Então, cuidado com o mal-entendido em sua vida, né? Respira fundo, mas no sentido aqui, dizendo assim também, que o celular espiritual está bastante ativo e vai indicar para você qual é a melhor saída, para você sair desse momento aí de estresse e cansaço, ok? Então, gostou do nosso vídeo? Ativa o sininho aí, né? Para receber notificações sempre que tiver novos vídeos em relação ao seu signo, Libriano. É novo no canal, se inscreva, desce o seu like e compartilhe nosso vídeo. E aí